Documentos mostram que uma ação do governo federal brasileiro... Nós daqui a pouco vamos assistir a essa reportagem. O Palácio do Planalto... Bom, depois a gente dá a resposta do Palácio do Planalto... Não, deixa eu... É, eu vou perguntar para a técnica qual reportagem nós vamos chamar agora. Alô, técnica? Tá. Nós vamos seguir então... Nós tivemos um problema técnico aqui, e por isso não conseguimos apresentar essa reportagem que eu mesmo acabei de anunciar, mas ela vai ser apresentada daqui a pouquinho. Nós temos notícias então, vamos seguir e vamos em frente, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Bom, tem um incêndio... ... atingindo desde ontem... ... que teria dado início a esse incêndio. Obrigada, Anny. Enquanto isso, a gente vai arrumando a casa aqui e vai se livrando desse problema técnico que impediu a exibição da reportagem que nós chamamos. Nós voltamos já com o Jornal Nacional. Até já. Até já. Nosso problema técnico está contornado agora sim, casa arrumada. Vamos ver a reportagem que mostra que tem documentos que provam que uma ação do próprio governo federal brasileiro... ... com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. Continuando esse assunto, aqui comigo os colunistas do UOL, Maria Carolina Trevisan e Leonardo Sakamoto. Aos dois, meu boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao UOL News. Vou começar contigo hoje, Maria Carolina. Boa noite. Boa noite, essa fala do presidente... ... mais uma vez, enfim, reforçando esse aspecto da violência num momento já conturbado em que os ânimos estão muito exaltados. Carol, boa noite. Boa noite, Diego. É um prazer estar aqui com você de novo. Hoje o programa está quente. Bolsonaro está expressando uma atitude que ele costuma ter quando se sente muito acuado. Parece que ele forçou todos os limites da democracia. Então, Bolsonaro, quando fala em guerra e fala nessa necessidade de armamento, ele está operando com o que ele sempre fez, que é o caos e o medo. Instaurando o medo como se as pessoas estivessem realmente numa guerra e a gente ainda está numa democracia. ... para o professor Vila. A gente está com uma reportagem exclusiva da Thaís Oiyama, que é o seguinte, ela até abre o texto. Quem tinha esperanças de que Bolsonaro fosse baixar o tom, pode perdê-las agora. Um boio de carros blindados, de veículos blindados, inclusive tanques de guerra, lança mísseis, vai percorrer a esplanada dos ministérios e vai estacionar em frente ao Palácio do Planalto. Como é que a gente pode interpretar isso daí? Olha, o que a Thaís escreveu, eu fiquei extremamente preocupada, ela obtendo essa informação, né? Porque isso é gravíssimo. Isso nunca ocorreu. E aí, nós teremos muitos problemas. Isso vai ter um custo. O Bolsonaro tem um custo altíssimo para o país. O país ainda não percebeu. Tem um custo de vida. ... O Bolsonaro tem um custo. 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 E aí, do2021 tem um custo. Presidente Jair Bolsonaro knows his approval rates falls among the population that have been massacred by the atrocities committed under his misrule. We believe in self-management, not the fallacy of a benevolent dictator. War is declared, and we are going to make you pay for your crimes. The people you are killing are the people you depend on. We are everywhere. We are anonymous. ...conveniment com câncer. Você vai conhecer esse trabalho daqui a pouquinho. Já, já. ... ... O vírus já está em... ... Não sei nesse momento como é que tá 12, 13, 14 países. Essa mensagem está sendo transmitida à solicitação do governo federal. Foi detectado um lançamento de mísseis nucleares de longo alcance na... Acredita-se que esses mísseis estão se encaminhando para o território nacional em suas proximidades, em uma área de 500 quilômetros. O presidente estará falando em todos os canais e estações de rádio em breve. Isso não é um teste. Programação interrompida para comunicado urgente. Esta transmissão é um comunicado de emergência nacional aprovado pelo presidente da República. A cobertura dessa transmissão é de caráter federal. Está declarada lei marcial em todos os territórios da Federação. As autoridades estão preparadas para conter qualquer indivíduo ainda nas ruas, além de protocolo de contingência para veículos que desobedeçam a ordem de evacuação ou de contenção. As seguintes instruções são válidas para todos os cidadãos no território brasileiro, salvo para agentes de segurança, serviços de emergência e forças militares. Está proibida a circulação de pessoas fora de suas casas, sob o pretexto de segurança nacional e proteção ao cidadão. Está proibida a circulação de veículos nas ruas das principais cidades, assim como em rodovias, avenidas e estradas estaduais e federais em todas as demais cidades. Estão encerradas as operações em aeroportos, vias ferroviárias e portos. Todos os cidadãos devem trancar suas portas, janelas e qualquer meio de entrada e saída e seguir as informações nos meios de comunicação como rádio, televisão e internet. Sob nenhuma hipótese é permitida a circulação de pessoas fora de suas residências. As informações repassadas pelo governo federal devem ser consideradas como verídicas e tomam prioridade as informações de terceiros. Mantenha-se informado para eventuais evacuações. Esta transmissão é um comunicado de emergência nacional aprovado pelo presidente da República. A cobertura dessa transmissão é de caráter federal e urgente. Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Venho, neste momento importante, me dirigir a todos vocês. Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos. Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Quanto àquelas que serão atingidas. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. E que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com estas pessoas? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a esta questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa. Eu venho de família pobre. Eu sei o que significa estar sempre... Isso deve ser levado em conta, porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar... Mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, Apoiando, através do SUS, todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede... Assim, estão sendo adquiridos... Equipamentos de proteção individual e demais insumos necessários. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que adotasse todas as medidas possíveis... Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios. Além disso, no dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica... ...o reajuste de medicamentos no Brasil. Temos uma missão, salvar vidas... Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. Um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi antes, querido, e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Que já vem trazendo muito sofrimento. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de Governo, nos comprometemos a proteger vidas. Assim o farei. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Agora, as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e dez comandos conjuntos foram criados. Cobrindo todo o território nacional. Realizam ações que vão desde a montagem de postos de triagens de pacientes, logística e transporte de medicamentos. Os laboratórios químico-farmacêuticos, militares, entraram com força total e, em 12 dias, serão... A minha obrigação, como presidente, vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada. Reorganizar a nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil... Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde, da área de segurança... Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida... Governadores, prefeitos e sociedade. Deus abençoe o nosso amado Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.